Poxa Helena, eu percebo que muitas vezes eu perco tempo com os clientes que estão me telefonando e pedindo informação e muitas vezes eu vou até a casa deles e não dá em nada e eu tô perdendo o meu tempo. Como é que você lida com essa situação? Bom, a primeira coisa que eu passei a fazer foi ter mais cuidado no meu atendimento telefônico e eu faço perguntas que me ajudam a identificar se esse cliente está realmente, se essa pessoa que está me ligando está realmente investida no processo de começar a se organizar, porque como eu e você sabemos não é um processo que acontece de um dia para o outro, leva tempo e não é um processo barato, não é um trabalho barato contratar um organizador profissional. Então, pergunto coisas como o que te levou a me telefonar hoje? Por que você está querendo se organizar? Muitas vezes a pessoa tem uma situação urgente acontecendo faleceu alguém na família, ela está precisando devolver o imóvel, há uma auditoria que está sendo feita e que precisa ser concluída de forma correta e rapidamente. Enfim, cada um de nós tem circunstâncias diferentes que nos levam a tomar a decisão de organizar e o cliente potencial que está no telefone com você também está passando por uma situação dessas. Então, é muito importante você fazer essa pergunta para identificar os motivadores do seu cliente potencial e também para identificar o estado mental e emocional desse cliente com quem você potencialmente vai vir a trabalhar. Uma outra pergunta muito importante que passou realmente a separar bastante, a peneirar, digamos assim, mais do que separar é a pergunta com relação ao orçamento. Você tem um orçamento para esse projeto? Você tem uma estimativa de quanto você gostaria de gastar com esse projeto? Às vezes a pessoa fica assim titubeando, meio desconfiada e ao perceber isso, eu explico que o valor que eu cobro não muda em relação ao orçamento que ela tem guardado para esse projeto. O que pode mudar são as possibilidades que eu tenho a oferecer para ela. Por exemplo, uma pessoa com um orçamento muito curto, eu vou oferecer uma opção. Uma pessoa com um orçamento médio a grande, eu vou então oferecer para trabalhar um a um com ela. Na verdade, está dando opções para o seu futuro cliente, para o seu cliente potencial, de como trabalhar com você sem necessariamente explodir a conta bancária. E isso faz também com que o cliente comece a considerar que isso vai ser um investimento mais do que de tempo, vai ser também um investimento financeiro que ele vai ter que fazer. Se você está apenas começando, vai lá, bota a cara a tapa, vai conversar com essa pessoa, identificar tudo isso. E se você já está num momento em que você está bastante ocupada, que você está podendo filtrar mais os seus clientes, então você passe a cobrar pela consulta, dividindo com o futuro cliente esse valor.